Há 40 anos a Rádio Difusora está no ar em Picos e região colaborando com a comunicação local através de programas jornalísticos e de entretenimento conhecida como a primeira rádio picoense a atuar na cidade a história da emissora é marcada pelo compromisso com a população Olha, a Rádio Difusora é uma ideia, começou há 50 anos atrás a ideia se concretizou com a inauguração há 40 anos e há 40 anos vem prestando serviço aqui para a comunidade a ideia não é de uma pessoa, a ideia é de um grupo eram muitos sócios, muitos sócios que se uniram com a intenção, a vontade de servir a Picos através da comunicação naquele tempo só se pegava a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e Teresina tinha uma rádio há dois anos e então há 40 anos a Rádio Difusora vem prestando serviço aqui para a nossa região e hoje estamos comemorando essa data com muita alegria com muita responsabilidade, mas com uma gratidão muito grande ao povo de Picos e dessa microrregião que é o objetivo maior do nosso serviço atender a toda a população com informação, com entretenimento com até muitas vezes notícias não muito boas e nós temos um programa que chama-se Correspondente do Interior eu acredito ser o programa com maior tempo de existência na comunicação do Brasil desde que ela foi criada, a Correspondente do Interior funciona até hoje era antigamente os celulares que hoje nós temos nas nossas casas no interior A equipe jornalística da Rádio Difusora vem narrando os principais acontecimentos da região há 40 anos O comprometimento com a informação tem dado merecido destaque ao trabalho desempenhado pelos profissionais A Rádio Difusora de Picos ela veio com o intuito de integrar a grande região E é claro que o jornalismo é um componente da grade de programação da Rádio Difusora que sem dúvida veio completar esse leque de motivos que a emissora trouxe para integrar a grande região de Picos E ao longo de toda a sua existência sempre a Rádio manteve um departamento de jornalismo bastante atuante bastante comprometido com as causas, com as bandeiras da grande região de Picos Independente das equipes que já passaram aqui, mas todas tinham o mesmo propósito todas tinham esse compromisso de formar e informar a população da cidade e da macro região A celebração do aniversário da Rádio Difusora foi marcada por homenagens aos colaboradores além de atendimento de saúde à população através de uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Saúde o SESC Senat, o Senac e o projeto Amigos da Comunidade MOffice Acesse o Persiante E aí E mais E aí E aí